A atuação do projeto Vez e Voz como um modelo de prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas. Eu sou a Sabrina Beatriz Ribeiro, estou cursando o nono período de Direito na Universidade de Brasília e hoje estou aqui para apresentar o meu projeto de iniciação científica realizado no período de 2020 a 2021 sob a orientação do professor José Geraldo de Souza Jr. e da professora Thalita Rampin. O Vez e Voz é um projeto de extensão continuado criado no ano de 2013 para a prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas. Apesar de ser ligado à Faculdade de Direito da UNB, o Vez e Voz é um projeto interdisciplinar e atualmente é composto por 19 pessoas que têm diferentes ocupações, profissões e idades que variam entre 20 e 62 anos. O projeto Vez e Voz atua realizando oficinas com método de educação popular em escolas públicas do Distrito Federal e em torno para estudantes do ensino fundamental e médio. Apesar do tráfico de pessoas ser um crime de altíssimo potencial ofensivo, ele é pouco reprimido e é desconhecido também. Então a prevenção se mostra como o eixo de maior efetividade na luta contra o tráfico de pessoas. A pergunta que motivou essa investigação foi A atuação preventiva do projeto Vez e Voz pode ser tida como um modelo a ser replicado em âmbito nacional para o enfrentamento ao tráfico humano? Para responder esse problema de pesquisa, nós fizemos uso primeiro do método dedutivo a partir da análise bibliográfica e documental sobre o conceito de modelo para então partir para a pesquisa participante com a aplicação de um formulário para todos os membros do projeto Vez e Voz com o qual eu orgulhosamente me incluo. Destaco aqui que o projeto Vez e Voz é composto não só por estudantes universitários mas também por aposentados, trabalhadores autônomos, servidores públicos e está de portas abertas para receber qualquer pessoa que esteja afim de somar forças contra o tráfico humano. Segundo a Mauri Gouveia Jr., existem três elementos determinantes do que é modelo. O primeiro é a redutividade, que é um número finito do objeto a ser representado por outro. Neste caso, é um projeto, é uma ideia, que é o projeto Vez e Voz, a educação popular com prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas nas escolas. O segundo elemento é a pontualidade, isto é, a referência a determinado fenômeno e não outro. E qual é o fenômeno aqui? É a prevenção e o enfrentamento ao tráfico de pessoas e com o público determinado ainda, que são os jovens e adolescentes periféricos. Já o terceiro elemento é o espírito de época. O que é isso? É o contexto momentâneo, é o contexto histórico em que o paradigma foi determinado. E qual foi o contexto, qual foi o espírito de época que deu causa à existência do projeto Vez e Voz? Foram os dados de que a cada três dias são encontrados adolescentes e crianças em situação de risco nas estradas. Foi a posição de liderança do Estado de Goiás no ranking nacional de tráfico de pessoas. Foi o levantamento de que o tráfico de pessoas faz mais de 2,5 milhões de vítimas no mundo por ano. Passaram-se entre 8 e 10 anos desde esses dados que eu acabo de apresentar e, infelizmente, muito pouca coisa mudou sobre o tráfico de pessoas no Brasil e no mundo. Neste ano de 2021, ainda pandêmico, o projeto Vez e Voz completa 8 anos de existência. E nesse percurso já teve a oportunidade de estar presente em 10 diferentes instituições de ensino, capacitando mais de 900 estudantes periféricos e algumas centenas de professores da rede pública de ensino sobre o que é tráfico de pessoas, como prevenir e como denunciar. Concluo pontuando que, em mais de uma oportunidade, estudantes e professores já nos comunicaram que conseguiram identificar aliciadores do tráfico de pessoas próximos ali da sua escola ou da sua residência e, assim, conseguiram evitar que eles fizessem vítimas ali. Então, sim, a informação salva vidas e o projeto Vez e Voz é um modelo não só de extensão universitária, mas de organização civil a ser replicado em âmbito nacional para ampliar a rede de prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas. Porque dignidade não se vende e liberdade não se compra. Reconheça e denuncie o tráfico de pessoas.